Bom dia, os crianças apaixonados, se tu tá em casa, vem dançar, vem coxinha Os crianças apaixonados Por amor, eu faço uma loucura se você quiser E sigo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração E prendo o vento, eu volto a qualquer parada Vou tomando fogo nessa paixão Vou seguir você e me interna o coração Eu vejo em teus olhos a tocar meu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, entrego em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esquece até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, entrego em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esquece até de mim Sucesso Alguém para o senhor esportivo O meu parceiro Tom Bahia Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Música Legenda Adriana Zanotto